Quando o dia amanhecer Quando o dia amanhecer Fala em tudo que você põe, amor, não cala No luar uma noite a mais na estrada Do tempo que a gente tinha o céu à praia E conversava o maio e o sol Quer saber? Eu tentei, mas nunca te liguei para contar Da canção que eu fiz No fim daquele carnaval você partiu E a voz calou de novo Quando o dia amanhecer Entre a rosa e a razão Quero ver você cantar no meu lugar Quando a noite respirar no meu sonho Quero ver você brilhar A feeling of a love too scared of dreaming Just like a song That tells a story we're too afraid of living But I'm still here Here Quero ver você cantar no meu lugar Quando a noite respirar no meu sonho Coração Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar pra todo mundo Quando o dia amanhecer Quando o dia amanhecer Quer ver você Quero ver você E aí